Salve galera, tô bom, tô de volta aí naquele picão, nossa, naquele picão não, né, naquele pique zica das arábias, essa bolsa aqui não abre, então mano, vamos agora de novo lá pro de vista, segunda tentativa, falou que remarcou, né, pro outro dia lá, né, tipo, foi na quarta-feira, e falou que ia marcar pra hoje, que hoje já é sexta-feira, então vamos continuar o vlog hoje, porque se... Tá bom, vai ter que ser o vlog certo, né, tá ligado, depois, né, vamos lá no mercado comprar, faz negócio pra mim fazer geladinho, então vamos que vamos que, meu final de semana tá bem louco, então vamos que vamos na rotina aí, de tudo louco, bebê. O novo ano já chegou, nós já partimos pra praia, Guarujá, São Vicente e as novinhas sempre em brasa, pegou o uísque e lançou a catuaba, pra melhorar a gente chamou a safada, chamou a safada, chamou a safada. Olá, eu posso gravar aqui? Gravar o que? É um vlog, meu, meu canal. Você vai fazer o que? Não, é tipo a minha rotina. Não, pode. Uma dúvida Uma dúvida É, rapaziada. Uma dúvida aí, ó, já fui no dentista lá, mandou aquele talento no dente, mas nem no corpo, né, velho, então vamos lá, olha aí, olha a cor que eu coloquei, não sei se dá pra ver aí, mas é isso, meu, coloquei aí, o bagulho é dead. Agora vamos descer lá no mercado, que eu tenho que ir lá, comprar um negócio pra minha mãe, vamos que vamos. Estamos aqui no mercado daquele jeito, mano, tinha um segurança lá no mercado, que puta que pariu, cara, tá com uma dor assim, ó, mas mano, foi tudo certo lá, vamos daquele jeito, cara. Então, mano, vamos embora agora, porque eu já tô cansado da minha rotina, acho que eu vou chegar em casa e vou pegar peso ainda. Olha o louco aqui, olha, olha. Eeeel, 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 torco. Os caras, que louco, parça. Agora vamos pra casa e o bagulho vai estralar. PUDEU! Mano, eu acabei de pegar um pipa aqui, velho, eu tava, eu cheguei em casa, daí eu olhei pro céu assim, tá ligado? Tentei uma mania de ficar olhando pro céu. Já acabei pegando o pipa aqui, ó. Eu não gravei porque tava com preguiça, tá ligado? No caso que a câmera tava na bolsa, daí até eu pegar a câmera, daí eu corri sem a câmera. Agora eu tenho que gravar pra vocês, velho, porque eu fico vindo embora aqui, ó, de novo. Ai, porra, delinha, porra. Nossa! Passou! Ai, porra, delinha. Peguei. Notado. Ah, que sacanagem, velho. Mano. Mano, já arrasou meu pipa, velho. Olha, velho. Desgraça, não? Vai ter que enrolar aqui. Lotado de chileiros. Salve, galera, tô de volta aí, novamente. Agora, olha o que eu vou fazer. Vou pegar uns... Da hora. Visão da hora aqui, né? Olha que zica, velho. Solzão. Vou pegar uns pesos agora. Uns mini pesos. Aquele jeito. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Nossa, tô cansadaço. Pronto aí, já. Peguei meus pesos. Peguei meus pesos aí, agora o amor eu nem sei o que vou fazer mais. Talvez eu grave só amanhã, mas... Vamos continuar o vlog aí, beleza? Tem que esperar o cara lá pra pegar o dinheiro. Daqui a pouco eu vou embora, se eu tenho mais coisas pra fazer ainda hoje. Vamos ver que oração pra mim ter que ir embora, né? Aí, duas e dezesseis. Daqui a pouco eu vou embora e depois eu volto. Mano, tudo ok agora. Agora é só eu tentar pegar minha bike. E aí eu já vou embora. Já, o que que adianta? Mas vamos que vamos aí. Vou visitar minha amiga ali. E depois nós vamos pegar a bike, velho. Então acompanha aí o rolê, que o rolê tá louco, velho. Tá monstro. É de cara de noia. Sua mãe. Para, viu? Manda um salmo lá. Grava aqui, ó. Salve, hein? Manda se inscrever no canal. Se inscreve no canal aí, tamo junto. Já era, já. Mano, acabei de passar na bicicletaria. E não tá aberto, velho. Agora fodeu. Tem que ir a pé de novo. Tem que ir a pé, velho. Tem que ir a pé. Então, mano. Agora eu vou pra casa. Tem que descansar aqui. Tem mais coisa pra fazer ainda hoje. Vamos que vamos. Acabei de comprar o Super Cup aqui pra minha mãe, tá ligado? O Mark Dessor. Tem que ganhar, velho. Agora vamos que vamos. Nem sei o que eu vou fazer mais hoje, mas tem coisa pra fazer. Ai, cachorro. Vamos pegar o Pipa, cuzão. Ah, o Pipa tá todo fodido, mas eu quero. Já tô aqui. Gambia arrasa a parte, gente. Vara não precisa não. Já tem a minha. Pega lá. Fala da puta. Não dá, não dá. Dá um urubu. Dá um cachorro. Vou cair. Vai, cara. Vai cair aí, ô, essa fumaça. Fala da minha bunda, velho. É seco também. Nem bunda aqui. Só tem osso. Só osso. Só pele e osso. Cabelo grande. É, não é? Dá aquele talento, dá aquele jeito agora. Tô com pressa, velho. Por isso que eu não tô no Thiago. Agora eu tô no Biz aqui, porque eu tô com a pressa da fofa, porque daqui a pouco já tem que ir lá montar o som lá, mas eu tô doido. Dizendo a verdade, jamais vou desistir. A vida começa quando nós embraza, tudo que os barros vão dançar. Vai dar. A vida começa quando nós embraza, tudo que os barros vão dançar. Chama o God pra tomar o uísque, pega a tequila e a tua barra. A vida começa quando nós embraza, tudo que os barros vão dançar. Aquela humildade eu vou te dizer, só com alguns oculé é minha x3. Salve, rapaziada aí. Louco. Tô, mano, já dei aquele talento assim, daquele jeito. O bagulho é louco mesmo. Agora vamos. Vamos lá montar o som lá, ver se o meu pai tá em casa, vai devagar aí o caralho Vou cair aqui, você é louco, olha como que eu tô aqui Não tem outra bike, então vai assim mesmo Então vamos que vamos aí na rotina louca, velho Tá piscando, aperte o play O mundo gira, a vila anda E alguém vai perder a vez Bota o forrozão aí Deixa isso daí Olha o elo, olha o elo, olha o elo Vai ficar vento na câmera, mas tá bom Lá foi, lá foi Elo! Então mano, daqui a pouco vamos pra aniversário da Ana e lá daquele jeito E ó, vou mudar de câmera porque esse daqui é, sei lá É muito pequeno e a imagem dela é meio ruim E o áudio também Daí eu vou levar a grande, beleza? Você vai ver a diferença que vai tá Então eu vou tomar um banho aqui E só vamos, cachorro! É linho, nem aparece Sai preto Hum, fumaça então, nem se fala Ó, foda-se Nossa, é preto, velho Hum, fumaça Olha aqui de novo! Ah, eu não quero não! O que é isso? Se sujou todo! Mano, tá tendo suruba, orgia, tá tendo tudo ali embaixo Foi um monte de neguinha aqui embaixo Suruba de Arangue Vamos seguir qual? Aqueles ou aqueles? Ali eles estão perto Não, vou seguir aqueles lá Tá melhor Vamos ver Deixa eles que transem Vamos subir Deixa eles que transem Vamos subir Eles que transem Ah, mano, que sacanagem, velho Eu pensava que tava gravando aqui Já tinha finalizado o bagulho Então voltando a falar Desde... Desde quarta-feira que eu gravo essa buçanga Vai dar trabalho pra editar essa bomba aí, então, velho Já deixa aquele like Arrebenta o like Dá voadora, dá coisa, dá tudo, velho Que ideia Se inscreve no canal É que o bagulho... Escuta o barulho do silêncio Agora não tá silêncio porque tem o carro chegando aqui, mas só tem nóis aqui na rua Chega aí, guarda Encontra o aparelho do carro Saindo, mano Então eu tô indo embora Fui Por que... Por que... Obrigado.